Você não é ruiva, né? Não. Você não é ruiva? Não, agora eu sou, né? Mas eu não sou de nascença. Você tem cabelo castanho? Ah, por causa da sobrancelha. Eu tenho um loiro médio. Loura? É. Loiro? Um loiro médio. Mas é mais pra cobreado mesmo. As pessoas não aceitam muito que eu não sou ruiva natural, então eu aceito que elas não aceitam. Porque desde a primeira vez que a gente te viu, você já era ruiva, né? Quando você apareceu pra gente, você já era ruiva. É, mas eu já sou há muitos anos, eu não consigo mudar isso. Quando que você decidiu? Quando que você pintou? Ficar ruiva? Cara, eu acho que eu tinha, sei lá, 14 anos. Ah, novinha. Era novinha, acho que até antes disso. Aham, foi uma luta pra minha mãe deixar. E já pintou o cabelo tão jovem. Uma luta pra minha mãe deixar, maluta. É, eu imagino. Mas eu usava tonalizante, não era tinta. Sim, que não faz tão mal pro cabelo. Era só um tchan. Eu usava sabe o quê? Papel crepom. Vocês usavam papel crepom vermelho? Não, não tinha, não. Olha o meu desejo de ser ruiva desde nova, tá vendo? É porque o louro, o louro é mais fácil pegar o papel crepom moreno, igual eu, podia botar o papel crepom que fosse. E o ruiva é difícil de fazer, viu? Pra quem é moreno ou tem cabelo preso. E o que você acha que o Boninho viu em você ali? Que ele apostou mesmo em você, né? Você vê, você é um case, assim, pós-BBB de mulher que deu certo na profissão, né? E tá trabalhando com ele até hoje. O que você acha que ele viu em você? Que brilhou? Porque você é a menina dos olhos dele. A gente vê isso. A gente vê isso, de fora tá parecendo. Eu também acho, porque eu dou umas nele que eu falo assim Meu Deus, e agora? Ele vai me mandar embora. E ele não fica com o rosto de você, né? Não fica. Boninho, a gente te ama. Não fica, não. Mas é porque eu acho que a transparência é muito importante. Ainda mais a gente trabalha na televisão. Eu acho que ter um tratamento legal de... Não de igual pra igual, porque claramente, hierarquicamente, ele é meu chefe. Mas assim, de conseguir expor minhas ideias e não chegar nele sempre como um cachorro assustado. Eu acho que isso faz uma diferença pra gente conseguir ter uma comunicação clara, né? Mas sobre o que ele viu em mim... Cara, eu acho, na boa, sendo muito honesta, sem arrogância nenhuma, eu acho que ele viu o potencial que eu tinha realmente pra dar e que eu dei, entendeu? E a disponibilidade que eu tinha de tudo que ele me colocava, eu estar ali e não dar trabalho. Eu acho que a gente trabalha num meio que, cara, infelizmente é uma pena, mas você é jogado na boca do leão o tempo inteiro. E aí, sobrevivem os fortes. Se você conseguir engolir, conseguir fazer sem dar trabalho pra ninguém, volta, ponto, ótimo. Segue na linha, entendeu? Sim, sim. Então assim, é muito descartável o mercado que a gente vive, infelizmente. Ainda mais a parte de novelas muito, mas tem mais espaço. Mas a parte de apresentar, cara, é muito pouco. É porque as pessoas, elas também, elas veem o lado bom, né? A gente sabe que você começou como repórter, repórter. E às vezes você vai, eu não sei se hoje em dia você vai ainda, mas em alguns Big Brothers você ia pra rua, vai pra Madureira, vai pra onde? Hoje eu vou bem menos. Bem menos. E a gente sabe que não existe glamour. Não. Né? Você vai estar lá no sol, você vai estar lá não sei o quê. Então tem um pouco isso, assim, né? Algumas pessoas… Pô, mas eu quero ficar aqui no sol. Cadê o meu… Imagina. Onde eu vou ficar. Imagina. Então tem esse lado que, claro, você tá conquistando hoje, por exemplo, o seu programa próprio ali, né? No Multishow e tal, que a gente vai falar dele. E aí sim, já vem um pouquinho, né? Mais de um… Mas olha, Fê, vou te falar uma coisa. Eu juro pra você, todos os trabalhos que eu faço, todos, sem exceção, eu fico absurdamente chocada com o comportamento da equipe por trás das câmeras. Porque as pessoas tratam a mim, por exemplo, com uma quantidade de dedos que eu fico assim, gente, com quem essas pessoas estão trabalhando? Quem é o monstro que tá trabalhando com essas pessoas? Eu tenho essa sensação também. Porque, tipo assim, quer uma cadeira? Ai, meu Deus, você tá em pé. Quer uma cadeira? Pega uma água pra ela, pega uma água pra ela. Calma aí, eu pego a água. É assim, sabe? Quer que eu segure sua bolsa? Não. Não quero. A bolsa é minha. Eu consigo carregar minhas coisas. Não é um chofer, não é uma babá, sabe? É minha produtora, é um segurança, é alguém que tá trabalhando junto comigo. Mas as pessoas trabalham com gente que é exatamente isso. Cadê meu camarim? Passa meu glóis. Ainda mais nesse meio... Cadê meu café? É. Sabe? É porque quando você faz uma novela, tá todo mundo meio que… Claro, tem um protagonista e tal, mas todo mundo divide camarim e tal. O apresentador, ele… A gente sente, eu acho que antigamente tinha muito isso, né? Eu lembro quando eu fui apresentar o Superstar, eu cheguei lá e eu fiquei muito chocada que eu tinha um camarim com o meu nome e que tinha um catering dentro do camarim. É louco, né? Eu fiquei muito assustada. Eu falava, eu tenho comida! Que não é importante, né? Obviamente. Mas era muito delicado, é mais glamouroso. E o apresentador, muitas vezes, ganha mais também. Então, mas é engraçado porque a questão do apresentador, até na parte de entretenimento, né? Porque obviamente na parte de hard news, jornalismo real, assim… Ah, é completamente diferente. É, Globo News e tudo mais, é rock'n'roll mesmo. A parte do entretenimento ainda tem um pouco de tranquilidade a mais. Mas ainda assim, não é esse glamour todo, sabe? Principalmente se você for fazer uma reportagem ali, se você for… Cara, não é essa… Olha a Ana Maria, quantos anos ela demorou pra ter o camarim dela dentro da Globo, com as coisas dela e tal, sabe? Trinta dias. Duas semanas. Porque ela veio de outra vitora já. Já ótima, mas assim… Pô, é a Ana, entendeu? A Fátima, na época do encontro que ela tava lá todo dia, também tinha. Porque a gente dividia ali o corredor, né? É, os corredores. Então ela também tinha o camarim dela, todo bonitinho ali, montadinho do jeito dela. Mas as pessoas não são assim, gente. São muitos anos de carreira também, né, gente? E é uma característica sua, né? Nas suas entrevistas também, no Big Brother ali, quando os eliminados também saíam. Essa acidez, essa verdade. E que a pessoa fica um pouco desconcertada, ri de nervoso às vezes. E isso fez com que o público amasse você também, né? Comprasse o teu barulho. É, eu tenho essa sensação, assim… Claro que você é muito talentosa e você foi crescendo e aprendendo. Porque a gente aprende muito fazendo, né? E é fazendo mesmo que aprende. Ninguém ensina isso em faculdade alguma, né? Não, não. Você bota lá ao vivo com alguém falando no teu… Não se aprende. Eu cheguei à conclusão de que isso não se aprende, de verdade. Porque eu demorei alguns anos pra ter esse estalo de, tipo assim… Ter a confiança de falar, eu sou boa. Porque pra mim, era uma coisa tão natural, que era tão fácil… Que eu falava, gente, qualquer um faz isso. Quando que você se deu conta de que eu sou boa nisso que eu faço? Cara, 2021. Juro. Sim, agora. Tanto que eu entrei na Globo em 2018. É. Então assim, eu fazia e eu falava… Todo mundo faz isso. Super tranquilo. Normal. E aí eu falei… Orgânico pra mim. Simples. Ok, simples. Qual o problema? Eu falar aqui, com uma pessoa falando aqui, pensando num negócio, lendo outra coisa. Normal. Você é muito comunicativa, você é muito curiosa. Então é de você, né? Exato. Então assim, cara… Isso era muito natural pra mim. Então é isso, assim. Eu falava… Ah, ok. Todo mundo faz. E aí eu cheguei nesse lugar de… Não. Isso não se ensina. Tem certas coisas que não se ensinam. A gente não consegue aprender. E você sempre foi assim? Desde pequena? Sério extrovertida? Sério. Eu era terrível, né? Era. Era. Demônio. Então, eu era um pequeno demônio. Mas eu era muito boazinha, cara. Era incontrolável. Os amigos da minha mãe me chamavam de faz merdinha da estrela. Mentira. Ai, que fofa. Eu sei o que você fazia. Você era sem filtro. Você já era sem filtro. Muito sem filtro. Eu quebrava as coisas. Eu era muito estabanada. Me arrebentava inteira. Até hoje, gente. E a parte do boazinha entra onde? É que não era de propósito. Não era aquela criança assim… Ha-ha. Blum. Entendeu? Era tipo assim… Ai, mamãe. Blum. Era coitada. Era muito sem querer. Moleca, né? Era muito sem querer. E eu sempre… Gente, eu sou assim até hoje. Coitada. A Marcela tá aqui trabalhando comigo. Não me deixa mentir. Não tem uma campanha que a gente faça que eu não caia. Me machuque, bate… É mesmo? Gente, eu tô com uma cicatriz. Você é alta. Eu tô com uma cicatriz na coxa. É uma pena que vai. É. Se eu pudesse… Mas é que eu vou ter que ficar pelada. Vai ser bem chato, né? Tá. Não vai não. A gente vai adorar. É, então. Cara, eu tô com uma cicatriz na minha coxa que eu rasguei a minha perna numa mesa de maquiagem, fazendo uma campanha em São Paulo. Rasgou? Tipo, sangue, sangrou? Rasguei a minha sangue. Nível ponto? Não nível ponto, mas tô até agora com a cicatriz na minha perna. Todo lugar que a gente vai, eu caio, me machuco, me bato. Tem seguro de vida, fez? Tenho, tenho. É, tem que fazer. A sua participação no Big Brother, ela é muito curiosa. Ela foi um marco, óbvio. Você chegou na final também. Porque você também entrou com o seu pai, né? Você entrou com a sua família lá. Primeiro, antes da gente chegar nesse ponto, eu queria saber assim, você sempre quis entrar no Big Brother? Não, meu pai sempre quis. Seu pai? Meu pai que se inscreveu. A gente entrou na edição 18, né? Meu pai se inscreveu 16 vezes. Meu Deus! Ai, que fofo! E por que ele queria entrar no Big Brother? Sonho de vida. Ganhar dinheiro, negar o prêmio. Não, mas era pelo prêmio? Era pela experiência? Porque assim, o primeiro BBB não podia ter, não tinha inscrição, né? Foram convidados. A partir do segundo, ele já se inscreveu em todos. Aí em todos ele mandava, que antigamente era um bolo de papel que você fazia e mandava uma fita pro correio. Aí ele mandava todo ano, todo ano. Aí depois começou a mandar… Você participava, ajudava ele? Eu tenho vários vídeos de criança pedindo pra entrar no Big Brother, mandando recado pro Bial, pedindo pra entrar, pedindo pra botar meu pai entrar. Falava. Eles viram o crescimento de Ana Clara. Tá lá na Globo. Eu falava, um favor. Pedindo até entrar no BBB. Bota meu pai, eu falava. E aí, o sonho era dele. Quando eles convidaram a gente pra fazer entrevista, em família, a gente não sabia que ia entrar todo mundo, né? Na verdade. E aí, a gente foi, tipo, tá, estão chamando a gente pra falar sobre ele. Foda-se, ok? Vamos. Vamos lá, dá essa força pro papai. E aí, um belo dia, a gente falava assim, bora? Todo mundo? Aí eu fiquei… Tenho nem roupa pra isso. Não tinha mesmo, coitado, ô meu Deus. Até me zoavam, que eu usava a mesma calça o tempo todo. Eu usava mesmo. E por onde anda o seu pai? O que ele tá fazendo? O que ele faz? Nada. Não, brincadeira só pra isso, não. Não, bota isso. Não, mentira. O meu pai saiu do trabalho dele quando a gente entrou no BBB, né? Ele fazia o quê? Ele era na Estrela de Sistemas. Aí depois, ele começou a rodar de Uber, e aí virou influenciador, e faz de tudo um pouco. É, foda-se. E ele curte ir nos lugares, nos eventos que você ir. Adora, adora, adora. Ele deve ter muito orgulho, né, de você, de onde você tá, onde você chegou profissionalmente. É. Não, ele fica muito feliz mesmo, assim. Porque… Meio que ele foi um fio condutor ali pra situação, né? Óbvio que se eu não tivesse pronta pra passar por essa janela e por essa porta, de nada adiantaria. Mas é inegável que ele teve uma parcela de culpa positiva no que aconteceu, né? Mas ao mesmo tempo lá, vocês tinham os seus atritos. Você preferia ter entrado… Pô, foda, né? Você tá com o seu pai. Porra. Você tá bebendo, aí você quer dar uns beijos no cara. Você preferia ter entrado sem? Cara, não, porque eu ia ter feito muita merda. Com certeza. Ele deu uma segurada. Com certeza. Eu teria vomitado mais vezes. Teria. Eu adoro, eu teria vomitado mais vezes. É que eu vomitei só uma, né? Mas assim, eu teria feito… Nossa, eu acho que eu teria feito muita merda. Muito. Mais de 100 mil reais em apenas um ano, trabalhando sem precisar aparecer e sem precisar ficar de segunda a sexta, 8 horas por dia, como o Emprego CLT. Pois é, eu consegui isso apenas com esse canal, que você está vendo esse vídeo nesse exato momento. E agora, finalmente, depois de tanta espera, criei um método, onde eu ensino tudo o que fiz para ter um canal de sucesso aqui no YouTube. Com quase 300 mil inscritos e uma receita de mais de 110 mil reais, eu preparei uma apresentação explicando tudo o que fiz para ter esses resultados. E para ver essa apresentação, clique no link abaixo. Mas corre, a página logo ficará fora do ar.